Uma outra grande novidade que nós podemos encontrar aqui no AgriShow é essa plantadeira de 40 linhas dobráveis, uma grande novidade que realmente está chamando a atenção pela qualidade de tecnologia, pela qualidade que ela vai trazer ao agricultor brasileiro. Vinícius, bom dia. Bom dia, essa plantadeira é construída no Brasil e que tecnologia que ela pode trazer diferenciada para a gente? Bom dia, essa plantadeira foi 100% desenvolvida no Brasil na engenharia da Massie Ferguson e a ideia dela é que seja o primeiro projeto global 100% desenvolvido no Brasil e agora vai ser feito o lançamento aqui no AgriShow e no final do ano nos Estados Unidos e depois na Europa. Essa plantadeira tem muita tecnologia embarcada, ela tem diversos itens da Precision Planting que são uma exclusividade dessa marca que está usando nessa máquina onde a gente consegue controlar a quantidade de sementes, a gente consegue evitar que tenha sementes falhas e duplas e além disso é uma máquina dobrável, ou seja, ela foi feita para trazer muita agilidade e praticidade ao agricultor. Com ela fechada, mesmo nesse tamanho de 40 linhas que ela tem uma largura de trabalho de 18 metros onde a gente consegue cobrir a lavoura com 18 metros a cada passada quando ela é fechada ela fica com só 3.6 metros de largura. Isso facilita que o agricultor possa transportar ela em qualquer porteira, qualquer ponte sem ter problema nenhum, sem necessitar de um caminhão ou algo do tipo para transportar ela entre uma lavoura e outra. Essa tecnologia embarcada nela, tem alguns softwares especiais? Teve que se desenvolver um software especial para ela? Certamente, foi um software desenvolvido para ela ter integração junto com o trator porque toda a operação dela é feita de dentro do trator. É um possível estoque na tela, a gente fecha ou abre ela e está pronto para ela plantar. Então teve um desenvolvimento de um software específico além das tecnologias já desenvolvidas pela Precision Planting que integram e fazem o controle linha a linha ou seja, de dentro do trator a gente opera a máquina, controla ela toda e eu posso controlar cada uma das linhas diferente eu posso setar configurações para cada uma das linhas a gente costuma até brincar que a gente não tem uma plantadeira de 40 linhas a gente tem 40 plantadeiras de uma linha numa máquina só. Obrigado. 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 Obrigado.